Eu acho que o tipo de recado que eles querem mandar é esse. Nós vamos zombar de vocês, da fé de vocês, do Deus de vocês, do Cristo de vocês e vocês não vão fazer nada com nós. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta sentença. O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de ter sido da Constituição? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Já que você falou também dessa questão aí das Olimpíadas, você viu a mesa lá? O que você achou? Você achou que era algo relacionado mesmo a uma afronta à ceia de Jesus? Eu não assisti as Olimpíadas em nada, mas me enviaram esse vídeo aí da ceia que eles fizeram. Claro que é uma patifaria mesmo do mundo, né? Porque você vê que o mundo chegou ao seu limite de depravação. E eles não conseguem mais conter a sua imundícia guardada só para si. Eles querem pegar as coisas santas de alguém que eles não gostam para poder usar aquilo como zombaria. E qual é o tipo de zombaria? Nós estamos avançando. Nós estamos calando vocês. Nós podemos fazer o que quiser com coisas que vocês gostam e vocês não vão poder fazer nada conosco. Então, isso também refere que hoje nós estamos no tempo do reinado das trevas. Porque você vê que essa bagunça de zombar de Jesus se tornou mundial, né? Se tornou mundial. Qualquer pessoa se sente livre demais para zombar de Jesus, mas não pode dizer nada para eles. Porque senão tem processo, né? Não, perfeito. É, eu achei isso também muito estranho lá, né? Assim, pô, tem uma semelhança muito forte, né? Com a imagem da ceia de Jesus, né? Então, assim, parece que quiseram mandar algum recado, algum tipo de recado. Foi a minha impressão, né? Ô, Anábio, vamos... Pode falar. Eu acho que o tipo de recado que eles querem mandar é esse. Nós vamos zombar de vocês, da fé de vocês, do Deus de vocês, do Cristo de vocês. E vocês não vão fazer nada conosco. Vocês estão rindo de nós. É isso. A galera que tá falando aqui, que você ia falar sobre as Olimpíadas, o pessoal tá falando que o final das Olimpíadas foi pior do que o que aconteceu antes, né? Que foi aquela parte da mesa. Eu não vi o que aconteceu no final, você viu? É, porque o que acontece? Eles colocaram um cavalo branco, igualzinho Apocalipse 6, né? No final, no encerramento? Se não me engano, foi no encerramento. Um cavalo branco e as nações seguindo esse cavalo branco. Que, de fato, e assim, é bem simbólico mesmo o que aconteceu no Apocalipse 6. E é um evento grande, é um evento mundial que tá todo mundo olhando. E o início da Olimpíada foi uma... Foi uma sártira ali ao Evangelho, né? Foi uma zombaria. Mas o final, acho que já foi um anúncio de que o fim dos tempos tá próximo. Eu enxerguei assim. Você enxergou diferente, o Anab? Bom, eu não assisti as Olimpíadas. Eu vi essas cenas. Eu vi a cena da mesa e eu vi a cena desse cavalo. Na verdade, eu não vejo um cavalo branco. Eu vejo um cavalo prateado. Mas, assim, eu não sou muito de pegar essas figuras e levar pra Bíblia. Porque se eu fizer isso, eu vou fazer com todas as Olimpíadas, com todo o Carnaval, com todo o evento. Porque se você lembrar bem, a Copa do Mundo, se eu quiser, foi no Catar. Não sei qual foi o ano. 2022. Aquela Copa do Mundo teve uma abertura mais incrível do que essas Olimpíadas. Porque em relação a detalhes apocalípticos, aquela abertura daquela Copa teve muito mais coisas. Teve muito mais cenas que refletem. Teve, sim, cavalo branco, teve o cavalo vermelho, teve o amarelo, teve todos os cavalos lá. Vocês veem de novo essas imagens. Teve um menino que chegava e a multidão estava reclamando a ele. Então, se eu for pegar realmente esse cenário de Olimpíadas, de Copa e levar pra Apocalipse, claro que vai me mostrar um cenário profético. Mas eu não posso pegar o acontecimento do Catar e dizer que o anticristo vem do Catar. Do mesmo jeito, eu não posso dizer, ó, porque as Olimpíadas foram na França, então é o Emmanuel Macron. Então, eu não posso condicionar os eventos, essas simbologias, à pessoa do anticristo. Porque, até porque a Bíblia fala que ele vem caladamente, ninguém sabe ainda. Acredito que seja o Alicameleim. Porque, exatamente, a Bíblia fala que ele é um chique pequeno, é alguém que ninguém dá nada. Aquele lá que não faz mal a ninguém, tá velho demais. Ah, tá muito velho, vai morrer. Ele tá na dele, ele tá longe. Mas, quando você vai pegar sobre o anticristo, eu gosto de pegar o texto de Apocalipse 9. Apocalipse 9 vai me dizer que tem quatro anjos presos junto ao rio Eufrates. E o rio Eufrates, ele começa na Turquia, ele passa pelo Iraque, desse um do outro, e termina no Irã. Então, a Bíblia tá me dizendo que esses anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, estão presos em países árabes. São esses anjos que vão juntar 200 milhões de soldados. Soldado francês? Não, são soldados daquela região do rio. Então, num desses países, onde começa ou onde termina o rio Eufrates, é de onde vem o anticristo. Porque é ele que tem acesso àquele local do rio, àquela região árabe. É ele que vai juntar aqueles soldados que têm a mesma intuição que ele, o mesmo pensamento que ele. E vai totalizar 200 milhões de soldados. Então, é por conta dessas características que eu acho dentro da Bíblia, eu tenho muita convicção que o Ale Caminé, ele é o anticristo. Ele encaixa perfeitamente nesse contexto.